A SpaceX já tem mais de 500 satélites Starlink em órbita. Agora a empresa de Elon Musk quer avançar com o projeto de serviço de internet. E para isso, está em busca de voluntários para testar o serviço. A expectativa é que os testes beta comecem no primeiro semestre de 2021. O projeto Starlink quer oferecer internet de banda larga de alta velocidade em locais onde o acesso é caro, pouco confiável ou completamente indisponível. No sábado passado, a SpaceX colocou em órbita mais 58 satélites. Ao final do projeto, a empresa espera ter mais de 30 mil satélites no espaço para compor sua constelação de banda larga. E aí E aí Abertura